Mais de 100 mil famílias já foram atendidas pelo programa Minha Casa Melhor, que oferece crédito fácil a juros baixos para a compra de móveis e eletrodomésticos aos beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Há dois anos, Rosângela ficou sabendo que seria beneficiada com um imóvel de dois quartos do programa Minha Casa Minha Vida. Agora, no orçamento familiar, cerca de 900 reais por mês estão reservados para pagar o financiamento da casa. Por isso, está difícil renovar os eletrodomésticos. A questão foi resolvida com crédito de 5 mil reais, disponível neste cartão do programa Minha Casa Melhor. Nesta semana, chegaram ao lar de Rosângela o novo fogão de cinco bocas, uma TV mais moderna e a máquina de lavar com maior capacidade, além de um computador portátil. Estava meio difícil de comprar esses móveis novos e eletrodomésticos, principalmente. Então, realmente foi uma oportunidade e eu gostei muito, comprei as coisas novas para decorar melhor a minha casa. Para mobiliar a casa novinha em folha, Eric, de 25 anos, também beneficiado pelo Minha Casa Minha Vida há pouco mais de um mês, não pensou duas vezes. Por telefone, Eric pediu o cartão do programa, comprou o que precisava num primeiro momento e vai pagar tudo em 48 vezes, com juros de até 5% ao ano. Em dois dias a gente conseguiu comprar todos os móveis, conseguiu muito desconto e conseguiu colocar coisa boa dentro de casa. Em apenas um mês, a Caixa Econômica Federal registrou que mais de 100 mil famílias já foram beneficiadas pelo programa Minha Casa Melhor. Cerca de 80% das contratações de crédito para a compra de móveis e eletrodomésticos foram feitas por famílias que recebem, por mês, até R$ 1.600. De acordo com o banco, o valor contratado passa de R$ 500 milhões. Quem conquistou a moradia própria no programa Minha Casa Minha Vida tem o imóvel pronto e está com as prestações do financiamento em dia na Caixa Econômica Federal, também pode pedir o cartão do Minha Casa Melhor para financiar a compra de móveis e eletrodomésticos. Depois, basta ir a uma das 13 mil lojas credenciadas pela Caixa em todo o Brasil e escolher os produtos relacionados na lista do programa. O consumidor compra pelo preço à vista, com desconto de pelo menos 5%. E só começa a pagar depois de usar todo o valor contratado. Se não gastar tudo, começa a pagar a partir do quinto mês de financiamento. Mas é muito importante que as pessoas se programem para fazer as prestações, vejam o melhor momento de adquirir os bens ou a sua cesta, e por isso que esse recurso fica disponível em até 12 meses para que a pessoa possa fazer a compra no melhor momento financeiro da sua vida. Para pedir o cartão, basta ligar de graça para o número 0800-726-8068 ou acessar a internet.